Olá, meu nome é Lília Oliveira e seja muito bem-vinda ao canal Compartilhando Arte. O vídeo de hoje está um pouco diferente. Eu estou participando de um projeto chamado Arte Desafio, juntamente com outras nove artesãs de canais aqui do Youtube. Este projeto, para quem não sabe, consiste em utilizar materiais que iriam para o lixo e transformá-los em luxo ou em algo útil e bonito. O desafio desse mês foi utilizar uma garrafinha de iogurte. Eu aceitei o desafio e olha só o que eu criei, esses dois porta-velas ou candelabros que eu achei lindos para o Natal e Ano Novo. Eu vou deixar aqui no box de informação o link de todas as artesãs que estão participando e eu convido vocês a, depois do vídeo, conhecerem também o trabalho delas. Então vamos lá? Fique ligadinho no vídeo e anota os materiais! Você vai precisar de quatro potinhos destes de iogurte. Primer para metais, pet e vidro. E um pincel macio para passar o primer. Tinta em spray metalizada na cor prata. Cola instantânea. Cola quente. Estes strass e estes outros brilhinhos aqui, ou strass. Tesoura. Um pedacinho de EVA na cor cinza. Duas tampinhas de requeijão. Duas tampinhas de suco de caixinha. Duas tampinhas de suco de uva. Um estilete. Qualquer outra coisa que tenha uma ponta. Duas velas. Cola dimensional relevo na cor prata. Um saquinho de pedras. Ou britas. O que você tiver que faça peso. Lave bem cada potinho e retire esse lacre. Deixe a superfície bem seca. Faça a mesma coisa com os demais. Com o auxílio de um pincel, passe o primer para metais, pet e vidro nas quatro embalagens. Tente passar o primer sempre no mesmo sentido. E espere secar. Depois que você passou o primer nos quatro potinhos, utilize a tinta em spray prateada. Limpe todas as tampas com um pouquinho de álcool. Pegue a vela. Coloque em cima da tampinha de suco. E marque a circunferência dela. Agora, com algum instrumento pontiagudo, eu vou furar aqui. Coloque alguma coisa embaixo e comece a furar. A tampinha ficou toda furadinha assim, ó. Agora, com o estilete, eu vou cortar essa parte aqui, ó. Com cuidado, gente, para não cortar seu dedo. Isso serve para você encaixar a vela aqui, ó. Está vendo que ela agora não cai, ó. Depois que você furou as duas tampinhas de suco, passe o primer em todas as tampas e espere secar. Note que a tampinha de suco, ela tem, ó, umas rebarbinhas aqui. Então, eu vou passar numa lixa só para tirar. Faça isso nas duas. Depois que o primer secou em todas as tampinhas, pinte com a tinta em spray prata e espere secar. E aqui você vai ter os quatro potinhos de iogurte pintados com o spray, as duas tampas de requeijão também pintadas, as duas de suco de uva, e as duas de outros tipos de suco ou leite, todas pintadas com spray. Pegue um pedacinho de EVA e um potinho de iogurte. Coloque ele assim e faça uma marcação e recorte. Você vai precisar de dois desses círculos. Pegue o potinho de iogurte e as pedras e derrame aqui dentro. Encha com pedra apenas o potinho que vai ficar na parte de baixo. Utilize aquele círculo de EVA que você cortou e cole com cola instantânea. E espere colar. Note que ele vai ficar um pouquinho pesado. Esse é justamente o objetivo. Pegue a tampa de requeijão e passe cola quente. E coloque por cima o que tem as pedras. Deixe colar bem. Note como fica bem centralizado. Essa é a parte de baixo. Para fazer a parte de cima, basta colocar o outro aqui em cima e colar também. Utilize a cola quente para colar isso aqui. Para montar a parte de cima, pegue a tampa de suco de uva, passe cola quente e cole aqui em cima. Depois cole a tampinha de suco de caixinha. Aqui assim. Vou pegar esses brilhinhos aqui que eu escolhi. E vou colar aqui na junção. Só que vou fazer isso com a cola instantânea. Tente centralizar bem. Segure para colar. Depois que eu colei o strass aqui no meio, eu vou colar esse outro aqui. Vou utilizar a cola quente. Repita o mesmo processo nessa parte de cima. Eu coloquei a pedra para ajudar na estabilidade. Ou seja, o peso maior está aqui embaixo. E essa tampinha de requeijão, ela ajuda também na estabilidade. Fica bem estável e muito charmoso. Quem diria que ele é feito com um potinho de iogurte. Eu vou fazer pequenas bolinhas com a tinta dimensional relevo prata. Aqui ó. Nessas demarcações. Eu fiz aqui essas bolinhas. E resolvi também fazer aqui na parte de baixo. Agora é só repetir no outro canelado. E aqui está o resultado final. O que você achou desses porta-velas? Se você gostou, lembre de deixar aquele like. Se inscrever no canal. Compartilhar o vídeo com seus amigos. Também convido vocês a passarem nos outros canais. Que está aqui no bloco de informação. Para conhecer o trabalho das outras amigas. Um abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo desafio. Tchau.